O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Celebramos essa missa votiva de Nossa Senhora, porque sábado é dia dela. Mas, no calendário universal da igreja, hoje é dia de São Pedro e São Paulo. É a grande solenidade de São Pedro e São Paulo, que no Brasil é transferida para o domingo. Então, mesmo que não estejamos celebrando a liturgia de São Pedro e São Paulo, nossos corações vão para Roma, para o túmulo dos apóstolos, para aqueles que derramaram o seu sangue por Cristo. As grandes basílicas de São Pedro e de São Paulo. O troféu dos apóstolos. O triunfo da fé. No evangelho de hoje, Jesus, que concluiu o sermão da montanha, nós ouvimos o sermão da montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Agora começa a fazer vários milagres. O milagre inicial de hoje, a cura do servo, do oficial romano, e a cura da sogra de Pedro. E depois, um grande resumo, onde se diz que Jesus expulsava os demônios com sua palavra e curava os doentes. Até aqui, nada de novo. Mas, São Mateus conclui a passagem, a perícope do evangelho de hoje com uma frase que surpreende. uma frase tirada do quarto cântico do servo sofredor de Isaías. Ele diz assim, Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Por que é que essa frase surpreende? Porque ela, geralmente, é uma frase que diz respeito à paixão de Cristo. Estamos acostumados a meditar isso na Semana Santa. Jesus que morre na cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores. Mas aqui, está sendo apresentado como uma explicação para as curas físicas que Jesus fazia. É como se nós dissessemos assim que Jesus vê um doente e dissesse Pai, eu aceito essa doença para mim. Pega a doença para ele e a pessoa fica curada. Jesus tomou sobre si as nossas dores. Jesus tomou sobre si carregou nossas enfermidades. Esse é o sentido literal, digamos assim, daquilo que está aqui e por isso é surpreendente. E com essa frase, então, São Mateus nos dá a oportunidade de nós entendermos o que eram as curas que Jesus fazia. as curas que Jesus fazia eram sinais daquilo que ele iria fazer na cruz. Então, vejam como as curas, os milagres e os prodígios que Jesus fazia apontam para a cruz. O que é que ele faz na cruz? Ele toca as nossas almas e tira os nossos pecados. A morte e o pecado, a doença e o pecado são duas realidades que desde o início, desde a queda de Adão e Eva caminham juntos. Deus disse, se vocês comerem do fruto proibido, ou seja, se vocês pecarem, vocês irão morrer e a serpente mentirosa disse, mas que morrer que nada, vocês vão ficar muito bem. E então, o que aconteceu? Adão e Eva pecaram e morreram espiritualmente, ou seja, perderam a vida divina que estava dentro deles. apagou-se a chama da graça. Literalmente, Adão e Eva ficaram desgraçados. A imagem da expulsão do paraíso. Eles são tirados do paraíso. E ali, logo em seguida, vem a morte. Mas como acontece a morte? Como acontece a primeira morte da história da humanidade? Não é uma morte que vem natural, onde o primeiro homem morre velhinho na sua cama, rodeado pela sua mulher e pelos seus filhos. A primeira morte que vem é um assassinato. É um irmão que mata um irmão. Caim que mata Abel. a primeira morte que vem ela não é somente consequência do pecado no sentido indireto. É consequência de um pecado atual, de um pecado feito, de um pecado realizado. É aí que nós vemos que nos nossos pecados, nas nossas doenças, Deus deixou um sinal. Você vê que o seu corpo tem limites? Você vê que o corpo das pessoas que você ama tem limites? Doença, velhice, morte, esta decadência do corpo fala de uma decadência ainda maior, mais dramática e mais terrível, a decadência da alma quando peca. Santa Teresa d'Ávila que recebeu o dom, eu acho que esse é um dom que ninguém pediria, mas ela recebeu o dom de sentir o cheiro do pecado mortal. Ela disse que é a coisa mais abominável que existe. Ou seja, nós sentirmos o horror, a putrefação, a decomposição da alma, por assim dizer, que é o pecado mortal. Então, as nossas doenças físicas, elas são um sinal externo que Deus quer que a gente medite de uma doença ainda mais terrível, a doença que é o pecado mortal. E a nossa morte física é uma morte que Deus quer que a gente medite uma morte ainda pior, a morte eterna, que é o inferno. Então, vejam, a analogia. Doença. Existem doenças que não são graves. É o pecado venial. Existem doenças que são graves, que levam à morte. É o pecado mortal. e a morte definitiva sem remissão, a nossa morte aqui nesse mundo é um símbolo, um sinal da morte eterna que é o inferno. Se nós meditarmos nisso, nós estamos entendendo o que é que Deus está fazendo conosco quando Ele permite a doença e a morte. para nos lembrar da doença espiritual e da morte espiritual. E então, por isso, Jesus, o nosso Redentor, para nos livrar da doença espiritual do pecado e para nos livrar da morte eterna que é o inferno, o que Ele faz? Começa, então, curando as doenças. Começa curando as doenças e ressuscitando os mortos para que se visse o poder que Ele tem. Que o poder que Ele tem é bem maior do que simplesmente curar as doenças físicas e nos livrar da morte física. É muito mais poderoso aquele que perdoa o pecado e nos livra da morte eterna. Jesus mostra isso, essa interpretação que eu estou fazendo não é interpretação minha. O próprio Jesus faz isso quando cura aquele paralítico que os amigos descem pelo teto da casa e Ele diz teus pecados são perdoados. O pessoal diz, não, mas nós nos trouxemos aqui para você curar o aleijado, ele não está andando, você não está entendendo. Jesus diz, e o que é que é mais importante? O que é que é maior? O que é que onde é que está o maior poder? eu dizer levanta-te e anda eu dizer teus pecados estão perdoados para que saibas para que saibais que o filho do homem tem poder de perdoar os pecados. Então, para que saibais que Ele pode nos livrar da morte eterna do pecado e da morte eterna levanta-te e anda Lázaro sai para fora eu quero ser curado todos esses sinais de Cristo eram sinais de curas físicas que apontavam para a cura da alma e aí nós entendemos Ele tomou sobre si as nossas dores Ele tomou sobre si as nossas enfermidades quando nós olhamos para o Cristo crucificado nós vemos impresso em sua carne essa realidade Ele passou como que pegando a doença de todo mundo e pregando na cruz através do sofrimento físico de Cristo na cruz e através de sua morte física na cruz Jesus mostra como Ele está tomando para Ele a nossa doença espiritual e a nossa morte espiritual para nos redimir e nos salvar Ele é o nosso Redentor Ele é o nosso Salvador grande alegria nós vermos Jesus então que vem para tomar sobre si nossas misérias o Padre Pio que era um grande santo configurado a Cristo todas as vezes que alguém vinha com um bilhetinho pedindo uma cura acontecia um fenômeno estranho teve uma vez que um bispo da Polônia chamado Karol Wojtyla estava no concílio Vaticano II e ele então não teve tempo de ir a San Giovanni Rotondo porque estava no concílio mas escreveu uma cartinha em latim e naquela cartinha em latim o bispo Karol Wojtyla escreveu para o futuro João Paulo II escreveu para o Padre Pio dizendo assim que uma senhora uma mãe de família na Polônia estava com câncer e que precisava urgentemente da oração dele ele pediu que alguém levasse lá em San Giovanni Rotondo quando o Padre Pio recebeu aquele bilhete as testemunhas as pessoas que estavam lá viu que ele leu o bilhete fechou os olhos e disse eu aceito eu aceito quer dizer eu aceito mais esta dor ele tomou sobre si as nossas dores é como se o Padre Pio recebesse nos seus sofrimentos nas suas chagas nas suas lutas com o demônio as dores das pessoas que eram curadas sendo aqui um ícone de Cristo aquilo que fazia o Cristo tomou sobre si as nossas dores tomou sobre si as nossas transgressões então o evangelho o evangelho de hoje nos leva a refletir isso nós nos sentamos alegremente na fila para ir ao confessionário e alegremente nos confessamos mas nós nos damos conta da caridade e do amor de Cristo que em cada confissão em cada absolvição diz eu aceito e toma sobre si as nossas dores é claro que Jesus lá no céu não está sofrendo mais isso aconteceu lá na cruz há dois mil anos mas é que você enxergue para onde está indo o seu pecado o seu pecado perdoado lá na cruz o Cristo diz eu aceito eu tomo eu recebo para que você se livre do pecado Jesus aceita Jesus paga o preço que nós não queremos pagar ou melhor ainda que nós não conseguiríamos pagar porque quem é que consegue pagar o preço do pecado mas ele toma sobre si meus queridos que alegria que gratidão com que amor nós devemos participar de cada missa hoje sendo sábado nós pedimos a Virgem Maria o seu coração de mãe mãe dolorosa mãe das dores para acompanharmos a santa missa com a compaixão o amor com que ela acompanhava o sacrifício de amor do seu filho que tomou sobre si as nossas dores o o o o o o o Obrigado.